Música 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 Me engasguei Bem vindos ao Atac na Tosse Hoje com meu amigo aqui, o Ricardo Studios Isso ai O que você esta achando aqui do Dessa belíssima Copa que esta acontecendo Eu to achando muito legal Eu to achando muito legal Eu to achando muito legal O Copa né O Bowser é um Copa O Bowser é um Copa Mas o que ele é mesmo? Cara eu acho que é uma mistura de Tartaruga com Dragão Com Mano Com Mano? É um Yokai É um dos Yokai É da cultura Japonesa Não faço ideia Se não me engano realmente existe isso Existe isso Metade Tartaruga e metade humano Que mora na Mora nos lagos E pegam crianças Caraca eu como fã de Mario deveria saber disso ai Você não sabe disso? Não sabia não Eu sei disso por causa principalmente de anime né Ah tá pô Mas se eu não me engano é um nome Ah que merda É um nome parecido com Copa Oh! Entendi Caraca Eu não consigo lembrar Caralho Me deu um branco agora Cara essa ta muito difícil Por que eu to indo pro lado errado sempre? Uai não sei É porque é burro né Ahn Mas é Eu não consigo lembrar É um Droga Droga tá na puta da língua o nome sabe? Aham É um Yokai Que é metade É Caralho Que é metade tartaruga cara Que pega a criança no lago Que pega a criança no lago Ele contava essas histórias para as crianças não brincarem no lago sabe? Uhum Ahn Eu não consigo lembrar que horrível Tá na ponta da língua Eu sei que é Pesquisem aí Yokai metade 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 tartaruga Metade tartaruga Metade tartaruga Quem não sabe Yokai são os demônios da cultura japonesa Hummm Mas Yokai É na aparência Ele é uma tartaruga Com Metade Metade tartaruga e metade dragão É Na aparência é Não é? É não mas eles são assim mesmo Os Yokai Isso é o nome só que deram aí pra Não é Pra ficar mais fácil Não não É mas o original ele realmente é É bem isso sabe? Uhum Tipo é humano Com uma parada nas costas e Meio escroto mesmo Sim Agora os copas Os copas Normais É Os Os súditos né Que você mata durante as fases Que Sob em cima deles Tira o casco Eles são True tartarugas né Só que andam Em dois pés Sim Ahhhh Tá difícil É realmente É uma tartaruga meio dragão né Aham Interessante Interessante Aqui rapaz Pronto Passou Aí Passou 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 Eu vou ver agora Vai procurar Que que é Yokai Tadam 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 Enquanto isso A gente vai vendo aqui o negócio Em Em alta velocidade Porque Que a Nintendo não pode dar flag Então tem que ficar Indo e voltando Indo e voltando Fazendo isso daqui Ó Nossa mano Nossa eu acertei bonito hein Desculpa Ele é um capa Olha aí Pô sabia You spin me right right Baby right No Yeee São capas São capas Aquelas que você coloca no pescoço Nas costas Exatamente Muito bom Então é daí que foi tirado o Bowser Copa Muito legal São capas Onde eu vi capa Eu não sei qual anime que eu vi A diferença é mínima Capa É Só conheço aquele suquinho capo Mas de resto só isso Ah se não me engano no Yu 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 Eu acho que eu aparecia Por quê? É Tá difícil hein No Yu Yu Hakusho apareceu os capas No capa Do Gintama também eles zoanam isso É então tem um monte de lugar É Realmente é uma parada forte na cultura japonesa Eu preciso consumir mais cultura japonesa Então Eu também tava com saudade de cultura japonesa Há muito tempo que eu não consumi Nossa verdade nem Você recentemente assistiu muito anime né É porque recentemente a gente tá conseguindo manter horário Sim Eu tô tendo um tempinho reservado do dia Pra assistir os anime Agora temos horário Tipo a gente tá gravando agora no horário Entre aspas de trabalho Mas a gente tá esperando as coisas se carregarem Sim Então Nesse horário É É porque estamos aproveitando melhor o tempo útil Segunda-feira é o dia que o Damini dá a ordem dos vídeos da semana Sim Então normalmente fica todo mundo esperando ó Qual vídeo vai ser Aí fica taran Aí fala o vídeo e pá A gente vai pegar o vídeo Tem 190 gigas de vida Pois é E aí demora um tempinho pra transferir Fazer tudo novo assim Baixar no Gapbox Baixar no Gapbox Aí o meu tem que extrair áudio Porque foi gravação tipo gameplay Cara eu não sou tão fã de Mario Kart Mas eu me considero até bom de Mario Kart Olha só Eu tô percebendo agora que eu tenho umas tecnicazinhas Interessante É o negócio é É É isso ai É jogatina cara Você gosta de jogar Você joga bastante Aí você fica Já tem uns Eu tô jogando tudo pra trás Porque eu sou o seu brother Muito obrigado Ah tá um primeiro segundo aí Copa Opa Jogou pra frente Tentaram me ludibriar aqui Caraca hein Pela cuidado também Guarda alguns cara Se você tiver com casco Deixa ele virando Não eu tô sentindo que tem alguém muito colado em mim Ah com certeza É se você apertar o O X Ele vira pra trás O bolinho Não é o triângulo Ele passou É o triângulo Nossa Se eu acertar eu sou ninja Se eu acertar eu sou não Eu errei Sou não Sou não Sou não Sou não Digidinho Digidinho Ah essas piadas de poop Que ninguém pega né Pois é Eu espero que eu que pegue Eu já vi o sou fada Sou fada Sou fada É em vez de sou foda Sou fada Digidinho Digidinho Era cobertura de firetail Não Mas é uma boa ideia É já tem o Sou foda card capers né É é muito foda Tá tararã Ele dançando tá ligado Aí levanta a camisa Porque ele levanta a camisa É Com três clones atrás dele É muito louco esse clipe mano É o amigo produções Grande amigo produções Amigo produções Amigo produções É do Alan tá ligado Não 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 Amigo Amigo produções É engraçado que o Wario e o Haluigi estavam passando Sim Como brothers Eles estavam de co-op também Vamos fingir que não Malditos Ah não Volta Errou Ninguém perguntou Ninguém perguntou Ninguém perguntou Passa a chance para o palo gaga Ah eu tô vendo ali porque que na gravação tem um no meio Ah é porque tá junto com a de antes e eu não tirei Ah tá Mas é só tirar a track Consegui Eu consegui Yes conseguiu isso Sai até pulando Você gosta de metrô Ah olha aí Tudo a ver mesmo Caraca Isso é muito bem bolado cara O que? Você percebe? Quando você Você tá sem moeda nenhuma Ah Quando você passa Com moeda? Pela catraca da primeira vez Você Aparece uma moeda na sua mão Aham Você fica com uma moeda Aham Creio eu Pelo menos já aconteceu Se você passa a segunda volta Sem moeda? E você não está com nenhuma moeda A catraca fecha na sua cara Que vacilo Porque é metrô Mas é bem foda a ideia É bem da hora cara É uma ideia bem boa Parabéns Então assim Te força a tentar Ficar com uma moeda assim Ficar com uma moeda Porque na primeira volta Ele te dá uma moeda Você tem que ter uma moeda aí Porque senão você não passa no metrô Fica aí o mistério E o segredo pras crianças Esse é o mistério da vida também Se tiver moeda Você não entra no metrô Se não entra no metrô Eu acho o metrô uma parada tão Foda sabe Que da hora Uma ideia tão legal Quem criou o metrô? Foi americano Com certeza Não é possível Um brasileiro não ia ter essa ideia Um brasileiro não ia ter essa ideia É Os caras inventam trem Nossa não dá Isso é louco Os caras vêm de Minas Gerais lá Só nos trem Só inventando os trem né Ah não Aí vem os americanos e fala Metro 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 E o que é que metrô? Metrô? Não sei O que que botaram assento? Pra brasileirar mesmo? Não, eu não faço ideia Tá aí Boa pergunta Emerson Ah você tá em segundo? Ah então beleza Eu tô segurando aqui Aí você tá em primeiro agora Agora eu posso Posso lhe invigar Olha, show Foi Ai, nossa Ai, caraca Quase Eu bati ali muito feio Nossa senhora Alguém tentou me Me Sacanear Tentaram me sacanear Queriam sacanear comigo Aí ó Ah não, metrô Caraca, metrô Que bonito Metrô não é seu amigo Ou ele é seu amigo Não sei Fica mistério Ah, você tá em segundo? Eu vou jogar pra trás Eu tô em primeiro Eu tô em segundo Não joga não Não joga não Opa Agarrabeira aí Nós Cara, a gente tá muito bonito Bonitinho Ai meu Deus Os dois de moto né Ah Uh Eita Continuar Vou parar Droga Não deu Não deu Não deu Não deu Sabia Eu posso sempre jogar errado Não deu Não deu Não deu Não deu Foi muito rápido hein Foi muito perto no caso Foi bonito a gente Eu usei o termo errado Olha o aluíde aí Pô, você tá em terceiro leque Um ponto eu passo Um ponto eu passo Um ponto você passa É só você deixar o aluíde bem pra trás Agora eu vou ficar nervoso Eu não vou conseguir Caraca Só porque você tem a A A A tip A tip não A quest É a quest, sim Seu objetivo é este É, eu nunca trabalho bem sobre pressão Pois é Exteriormente eu consigo trabalhar bem sobre pressão Sério? Sim Normalmente Pelo menos em edição Eu consigo É Minha mente ela ativa Alguma coisa que eu consigo fazer Então comigo é o contrário A minha criatividade Ela se esvai se eu estiver preocupado em terminar aquilo, sabe? Sim Se eu estiver mais descontraído Se a gameplay for mais descontraída E eu estiver achando ela muito engraçada, sabe? Ou então tiver alguém que eu gosto Como foi o O Lodberg O Lodberg Eu sou meio fã dele, sabe? Caralho, que foda E sai uma gameplay ótima, sabe? Sim Pô É, pois é Mas por exemplo pra mim Sempre que aconteceu tipo Os últimos Acho que o último de prazo curto que eu peguei Foi da Ubisoft Far Cry Que o Damiani gravou num dia e era pra lançar no outro Ah, e é realmente um vídeo muito bom E era um vídeo Saiu um vídeo legal Mas você estava desesperado? Porque era aquele lance Ele estava gravando ainda E tinha arquivo chegando e eu estava editando Chegava e editava Chegava e editava mais Então eu passei o dia inteiro com o arquivo chegando Eu terminava de editar uma parte e já chegava a outra Caramba Foi muito tenso Foi muito tenso Foi muito tenso Ah, shit Me acertaram lá Mas eu consegui fazer Então, isso aí é legal É que assim, a mente, minha mente normalmente não funciona Tec Tec No meio de impressão é tec 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 Eu consigo fazer as ideias fluírem Então, o problema é que as minhas ideias justamente... É ao contrário, né? Contigo O tec tec vira um... Sabe? Sim Você não se ordena em... É Eu também tenho um problema de... Desconforto Se eu estiver desconfortável com alguma coisa eu não consigo editar direito Poxa Qual foi a última coisa que você ficou desconfortável? É... Eu não sei, mas eu acreditei isso Sei lá, na casa do Damiani eu me sinto... Ele fala Oh, adianta um trabalho aí, faz isso aqui Eu fico meio... Oh, ok É que a gente não está no nosso meio normal de trabalho! É, no nosso ambiente, sabe? Maldito Caraca, se você ficar inútil Aí, por exemplo, eu vou na casa do Damiani Primeiro E aí eu não consigo editar direito É... Eu não me acostumei com aquelas três telas do Damiani Sim, porque são gigantes as telas É gigante! Aí você fica... Caralho Eu acho estranho o Ricardo usar duas Eu acho que quando eu pegar duas eu vou me acostumar Vocês já acostumaram com duas, né? Eu já acostumei com duas Mas eu acho que ainda é estranho Eu preciso de mais espaço, mais distância pra mim, sabe? Para as telas Sim Eu vou tentar comprar amanhã uma mesa nova Sim Porque a minha é muito pequenininha e está falecendo Hoje, né? É... Eu acabei de lembrar disso É, a gente tem que ir no banco hoje, né? Não, não é no banco É só ligar o negócio lá E aí, mano? Beleza? E aí, Brody? Libera as grana Libera as grana aí, que é nóis Que é nóis! Beleza? Achei em quarto Baby Daisy passou de mim Você desbloqueou o novo caractere O quê? Estamos jogando o jogo certo, Ricardo? Exatamente! E mais jogo certo no próximo episódio Porque vamos ter mais episódios aqui No Mario Kart 8 Eu gostei dessa série Eu achei interessante Eu não gostava tanto de Mario Kart Mas agora eu estou achando muito foda, sabe? Show! Tipo Smash Bros, eu não gostava tanto Mas agora eu estou gostando muito Ah, pô, é massa Vamos, vamos, tem que gravar Smash Bros Ok E League of Legends Tudo no próximo Ataque da Caça Yes! Não no mesmo episódio, né? Talvez... bom Tchau